São Mateus 21 de setembro Antes de seguir Jesus, Mateus chamava-se Levi e era um bem sucedido coletor de impostos da cidade litorânea de Cafarnum localidade pela qual Jesus teve especial afeição sua profissão era mal vista na comunidade e ele provavelmente também quando passou por ele, Cristo disse enfaticamente segue-me ele obedeceu, mudou seu nome para Mateus que significa o dom de Deus e nunca mais abandonou o Messias ao que tudo indica, foi ele quem ofereceu um banquete a Jesus e convidou pessoas influentes da sociedade para ouvir a palavra de Deus nesse dia, Cristo teria sido criticado por sentar-se junto de pecadores e teria respondido que não eram os justos e sim os pecadores que precisavam de sua ajuda é de Mateus o primeiro evangelho sobre a passagem de Cristo sobre a terra escrito por volta do ano 90 com os outros apóstolos ele passou os 20 anos seguintes à morte de Jesus pregando em terras distantes a partir de certo momento teria sentido a necessidade de registrar os fatos mais marcantes sobre a vida de Jesus escreveu então em aramaico uma síntese de sua passagem pela terra sabe-se que pregou na Etiópia e que deve ter morrido por ter se recusado a convencer a princesa Efigênia também santa a casar-se com um jovem príncipe da região é muito popular na Itália e provavelmente foram os imigrantes italianos que trouxeram seu culto para o Brasil Oração São Mateus que deixastes a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do mestre fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus intercedei por mim que me encontro em aflição vós que ouvisteis do mestre as palavras não ajunteis para vós os tesouros da terra onde a traça e o caruncho os destroem e onde os ladrões a roubam e roubam mas ajuntai para vós os tesouros dos céus ensinai-me, ó São Mateus o verdadeiro valor das coisas terrenas e não permite que a ganância e a soberba dirijam meus atos protegei o que é meu e de minha família da ganância e do alcance alheio para que as minhas posses não lhes causem cobiça nem sejam atos ilícitos desvairados ensinai-me por fim a juntar tesouros no céu e a servir a Deus e não ao dinheiro amém e não ao dinheiro comentários imaginais Tchau.